Música A Fresenius é um grupo internacional de cuidados para a saúde com produtos e serviços para tratamento de pacientes de diálise, hospitais e ambulatórios. Além disso, oferece serviços e engenharia para hospitais e outros tipos de instalações de saúde. O grupo conta com mais de 135 mil funcionários em cerca de 100 países. No Brasil, há mais de 40 anos, a Fresenius Cabe fabrica uma extensa linha de produtos farmacêuticos com a mesma competência com que atua internacionalmente. Conta atualmente com mais de 30 mil colaboradores e uma rede global de 55 organizações de vendas e mais de 60 fábricas e campal de centers em todo o mundo. Em 2012, a faturou 4,5 bilhões de euros, alcançando um EBIT de 934 milhões de euros. No ano passado, a empresa adquiriu a Fenwall, companhia de tecnologia de transfusão, tornando-se assim líder global nesse segmento, agregando ao seu já amplo portfólio produtos para coleta e transformação de sangue para transfusão e terapias celulares. Durante sua participação na Hospitalar 2013, a empresa apresentou em seu estande três dos seus principais produtos, como por exemplo, a bomba de seringa Injectomate Tiva Agília, que é compacta, segura e oferece qualidade e simplicidade para a realização de anestesia em modo Tiva e TCI. Possui biblioteca de drogas configurável e conectividade com outros sistemas da anestesia. Programada para ser simples, segura e otimizada para a terapia de drogas com cálculos de taxa de dose, os visitantes da feira puderam conhecer também a bomba volumétrica Volumate MC Agília, que possui biblioteca de drogas configurável, além de controle através de massa corpórea, bolos programado e outras funções importantes para unidades de cuidados críticos. O outro destaque ficou por conta da bomba de infusão para nutrição enteral Aplix, que possui um amplo display para visualização dos parâmetros e proporciona segurança e simplicidade nas infusões de dietas em frascos ou bolsas de sistema aberto e fechado. Além de ideal para uso em ambiente hospitalar, o equipamento permite uso também em home care. Na Europa, a Fresenius Cabe é a líder em terapia de infusão e nutrição clínica, bem como nos mais importantes países da América Latina e Ásia Pacífico. Nos medicamentos genéricos intravenosos, a companhia se encontra entre os principais fornecedores do mercado norte-americano. Mantém seu foco de atuação para terapia e cuidados com pacientes críticos e crônicos, tanto no tratamento hospitalar como nos cuidados ambulatoriais. Tchau! Tchau!